Não tenho nada, nada disso Que você fala, que você fala que eu tenho Não quero nada, nada mesmo Do que tu diz, do que tu diz que eu quero Eu só tô procurando O pedaço de mim mesmo Escondido na garota Que eu conheci agora Não tenho nada na vida E você não me conhece Muita coisa de falar eu sei Quase nada que preste Eu só tô me divertindo Um instante no universo Procurando uma garota Que eu nunca vi a cara E é morena Bebe, eu preciso Eu sei que eu preciso Bebe, eu preciso de você Sem teu sorriso eu viro esquiso Bebe, eu preciso de você Bebe, eu preciso, eu sei que eu preciso Bebe, eu preciso de você Sem teu sorriso eu viro esquiso Bebe, eu preciso de você Eu só tô me divertindo Um instante no universo Na magia da garota Na magia da garota Bebe, eu preciso, eu preciso, eu sei que eu preciso Bebe, eu preciso de você Sem teu sorriso eu viro esquiso Eu preciso, eu preciso de você Amigo, eu não via te chutar Amigo, eu preciso pra beber Comigo, amigo, eu preciso pra correr Amigo, amigo, eu preciso pra falar Bobagem, amigo, eu preciso pra contar Contagem Não necessito falar Todo isso não tem nenhum Agora é tipo teu, mulher É, que eu tô guardado Amigo, eu preciso pra beber Comigo, amigo, eu preciso pra correr Perigo, amigo, eu preciso pra falar Bobagem, amigo, eu preciso pra contar Contagem Amigo, agora eu vou me despedir Nossa mensagem Eu quero logo concluir Desculpa, tô sem sangue, muito eterno A gente vê lá no quinto dos inferno Disse sim na minha cara Que eu não soube lhe amar Me comparou com melara Nasci só pra estragar No meio de tanta gente Fui eu O responsável por tudo Que ela sofreu Não sabe o que viu em mim Ela já não lembra mais Dois wilder que um tibinim Não vê o estrago que faz Não adianta pedir de volta o que me deu Vem tentar matar o que ainda não nasceu Disse pra comprar cigarro Ou assaltar o bar da esquina Tentou pular do meu carro Tomou cinquenta aspirina Seu suicídio falhou Mas eu te provoquei É, fui eu mesmo Ao acertar sua cara Dizem que eu errei Não era isso que ela queria Tava procurando um cara dócil Alguém de um fino prato Sentado nas mãos e suave no ato Que lhe dissesse tudo em silêncio E lhe esquentasse o prato Como se o amor fosse certo E o prazer exato Foi então que um dia minha condução quebrou E por questão de quilômetros tudo acabou Não sei mais voltar pra casa Nem lembro se tem um nome Não suportava a minha asa Comigo passava fome Me amava tanto que um dia Enfim odiou Pôs meu coração na boca E mastigou E mastigou Nessa escada Eu não vou Como quem já passou Se esquecer É saber quem sou E o meu amor É feito de dor E a minha dor Já me mostrou Que ela me fez um favor Quando me executou Só por amor Verdadeiro amor Meu amor Meu amor Só por amor Meu amor Você é meu amor Música 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 Tchau, tchau 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 Joga dance Badass Joga dance Joga dance Badass Joga dance Badass Joga dance Tchau, tchau. Atrás do medo de te perder Havia o medo de me encontrar Perdido mesmo e sem saber Nada que se possa acreditar Eu mesmo Não entendo Como pude ser tão cego Você acorda e não me vê Eu sempre choro ao me deitar Só penso em ti ou em morrer Não posso um dia Respirar o tempo Talvez possa me acabar Tudo me cuidar o burro Todo mundo vê Que eu nasci pra você A única verdade Nessa terra de maldaste Mas eu já fui tão forte Que não posso ser Posso mudar teu passado Pra ficar do teu lado Tudo eu posso fazer Basta tu dizer Vem que eu já cheguei Basta tu dizer Vem que eu já cheguei 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 Vem, vem, vem Vem, vem, vem Cansei de gritar com você Que eu não tenho mais nada Deixar comigo que o que eu quero eu consigo Conheço o que eu preciso O gosto do perigo E eu Cansei de mostrar pra você Que é tudo tortura e piada Cansei de sonhar com você Vou se entender, você não entende nada Esquece tudo que eu já não me iludo Outra vez eu me cuido Vou cantar mais agudo A minha voz já tá toda arranhada Baby, 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 baby Cansei de implorar pra você Que eu amo essa vida desgraçada Ainda Cansei de esfregarem você Entregar pra você Essa minha alma condenada Agora é a hora que eu já tô indo embora Me desculpe às vezes fora É que eu sou a de fora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Me criei, nas forças de me amei Corri no verso, carro e chapéi Só pra você, me dizer Não vai nada, isso eu já sei que eu tenho ninguém Só não vem, não vai nada, isso eu já sei que eu tenho ninguém E meu bem, ninguém é meu bem Não tem ninguém, meu bem Não sei, como se pode eu não me entender Se transformar nos atentasse Não vai nada, isso eu já sei que eu tenho ninguém Eu vou te ver com o mal-mal Isso eu já sei que eu tenho ninguém Meu bem, ninguém é meu bem Não tem ninguém Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem Não sei, não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei, não sei Agora é tua Essa agulha era Entrar no meio das pernas dela Eu tinha tudo o que eu queria Apesar de um pouco fria Ela era fria Essa agulha Essa agulha Era minha Agora é tua Mas não te esquece Os quatrocentos dias Que ela foi minha Ela foi minha Putinha mansa Bocinha gostosa Coisinha cheirosa Apertadinha Reclamava Que machucava Mas eu ignorava E me afundava E me afundava Nas mesmas caras Que ela me java E me dava E me esfregava E me esfregava Acidente de trabalho Acidente de trabalho Acidente de trabalho Perder você Pra um otário É Essas coisas Acontecem Todo dia Pra Quem quer se iludir E querer fazer fogo Na Verdania Fria Ela era Fria Essa agulha Só Foi minha Agora é tua Olha Fria Foi minha Fria 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 Fui Fria Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí